Estamos quase a chegar ao fim, mas há ainda três áreas que quero falar e uma delas também acho que é uma área em que o CDS muitas das vezes fala sozinho, que é esta ideia que temos e é muito firme em nós, que o Estado tem de ser forte nas áreas de soberania. Uma das áreas de soberania é a defesa, João Rebelo, e às vezes as pessoas não percebem, excepto em situações de urgência ou de emergência, porque é que nós dizemos que a defesa, que as forças armadas são um instrumento essencial da soberania, da liberdade e da democracia que nós temos em Portugal. Muito obrigado Adolfo, boa noite a todos. Houve uma deixa do Nuno Magalhães há um bocado, que é o CDS está muito sozinho em muitas matérias e esta é seguramente uma delas. O CDS foi o único partido que na última legislatura, nestes quatro anos, levou os assuntos ligados à defesa nacional em plenário da Assembleia da República. Mais nenhum o fez, e fez várias vezes, a solidão como nós estamos no combate à valorização e à defesa dos nossos militares que protegem o país. As forças armadas, toda a gente conhece as funções, tem um papel cada vez mais relevante através das suas missões, nas chamadas missões duplo uso, ou seja, não são missões estritamente militares, mas são missões que têm a ver com a busca de salvamento, com a proteção das populações, ajudar quem tem dificuldades depois de tragédias que acontecem, que aconteceram várias ao longo deste período. A verdade é que as forças armadas têm missões cada vez mais importantes. E, Adolfo, um dos problemas que mais tem minado a possibilidade dos militares desempenharem as suas funções é a falta de efetivos e de recursos humanos. Ao longo destes anos, eu recordo que 2019 é o ano em que as forças armadas menos efetivos tiveram como recursos humanos. 26 mil nunca teve tão baixo e tão mal em termos da sua composição. E, mesmo assim, desempenham com valor, com qualidade, todas essas mesmas missões. E este problema de atratividade das forças armadas para convencer jovens para aderirem às jovens, homens e mulheres agora, porque já 12% dos efetivos das forças armadas são mulheres, mas homens e mulheres virem para as forças armadas é necessário um novo modelo de profissionalização e o CDS tem várias propostas. Ou seja, através da vinda destes jovens que vêm para as forças armadas, que a formação que eles têm, que as forças armadas também se tornam uma entidade de formação e uma entidade empregadora. Ou seja, formar esses jovens quando desempenham esse mesmo, esse contrato militar quando estão nas forças armadas e também os preparar para que essa experiência profissional os faça entrar no mercado de trabalho depois do fim destes contratos, que são de 6 anos, mas que podem ser eventualmente renovados. Mas também permitir que os contratos sejam para além destes mesmos 6 anos e possam ir até 12 ou até em dimensões maiores. Para garantir, de facto, que as forças armadas, depois de formar estas pessoas durante 6 anos, não esperam porque não se podem ser renovados estes mesmos contratos. E, finalmente, Adolfo, para mim é o outro elemento que tu não perguntaste, mas para nós, no CDS, nós vemos as forças armadas agora, os militares desempenham funções agora, mas não nos esquecemos quem serviram as forças armadas no passado. Os antigos combatentes que têm sido vítimas, vítimas mesmo das políticas deste governo, têm também no nosso programa, têm também no nosso programa do governo várias medidas. Eu só recordo disto, Adolfo. O estatuto de combatência... O programa não é de governo eleitoral, mas, se Deus quiser, será de governo, não é? Será de governo. Sim, sim, vamos ver se... Sabe, eu recordo-me, em 1999, que o PS já tinha preparado cartazes para o dia a sequer as eleições, e dizer, obrigado por tudo, porque temos a maioria absoluta. Não tiveram a maioria absoluta, porque foi uma atitude demasiado esporrante, achando que já tinham essa maioria. Mas, também, em relação aos antigos combatentes, o estatuto dos antigos combatentes foi discutido no Parlamento, o CDS fez propostas. Todas as associações militares, Liga dos Combatentes, etc., aplaudiram o CDS por essas medidas. Tínhamos maioria garantida. No último momento, o PS retirou esse mesmo estatuto, evitando que estas ideias forem para a frente. Ler do programa do governo, as medidas continuam lá, nós vamos continuar a não nos esquecer dos antigos combatentes e defender as forças armadas como elemento essencial para a garantia da soberania nacional. Muito obrigado, João. Obrigado.